Este é um vídeo sobre som. O som que acabamos de ouvir vem da corda de um violão. Como podemos ver esse som? Essa é uma forma de visualizar um som. O lado esquerdo do ponteiro vibra exatamente como se fosse a corda desse violão. Mas e se esse ponteiro desenhar seu movimento sobre uma linha do tempo? Vemos o ponteiro em câmera lenta desenhando sobre a linha do tempo à esquerda. Quando o som fica mais fraco, o ponteiro vibra menos e o desenho fica mais estreito. Até que o som desaparece e o ponteiro volta a ficar parado. Dizemos que este é o desenho da onda sonora. O traço azul representa o tempo passando enquanto escutamos o som. Reparem que quanto mais fraco o som vai ficando, mais estreito fica o desenho, até se tornar uma linha reta. Este som é igual a este? O primeiro som já conhecíamos. É feito por um violão. Mas o segundo não. O segundo é feito por uma flauta. Mesmo assim, os dois sons têm uma semelhança. Eles são a mesma nota. Neste caso, os dois instrumentos estão tocando a nota Mi. Para quem não conhece, as notas são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Mas como podemos saber que é a mesma nota? Para entender melhor, vamos chegar mais perto de cada som. Podemos perceber algumas coisas interessantes. Esse pedacinho da onda do violão se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes durante este intervalo de tempo. E no desenho da flauta? No desenho da onda da flauta, também podemos ver um pedacinho que se repete uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes durante o mesmo intervalo de tempo. Chamamos um pedacinho de ciclo. Pois bem, quando dois sons repetem o mesmo número de ciclos durante o mesmo intervalo de tempo, Dizemos que os dois sons têm a mesma frequência fundamental. E isso faz a gente escutar que os dois sons são a mesma nota. Mas como podemos perceber que são dois instrumentos diferentes? Se olharmos os pedacinhos de cada som, podemos ver que eles são diferentes entre si. Isso faz com que o timbre de cada som seja diferente. O timbre é a sensação que faz a gente saber qual instrumento está tocando. É como uma impressão digital de cada som. Que som é esse? É o som de um pandeiro. O pandeiro é um instrumento muito conhecido no Brasil. Mas vamos ver aquele filme de novo. Na parte de cima, podemos ver o desenho da onda sonora sendo percorrido por um traço, como já havíamos visto. Na parte de baixo à esquerda, podemos ver o ponteiro que já conhecíamos, agora de pé. Ele vibra a cada som do pandeiro e empurra o primeiro tracinho vermelho, que empurra o segundo azul, que empurra o terceiro vermelho e assim sucessivamente. Se imaginarmos que o ponteiro é um pandeiro, que cada linha em pé é uma camada de ar e que nosso ouvido está aqui, então podemos entender como o som viaja de um instrumento através do ar até chegar ao nosso ouvido. Dizemos que o som se propaga pelo ar dessa forma. Vemos várias ondas sonoras desenhadas. Esta, que escutamos, é feita com uma caixinha de fósforos. Esta outra é feita com um chocalho. E agora as duas juntas. Já esta onda é a de um pandeiro. Vamos ouvir as três juntas. O último som vem de uma moringa. E finalmente ouvimos os quatro sons ao mesmo tempo. É assim que se grava um CD atualmente. Cada instrumento grava sua onda sonora e depois junta-se todas elas. Mas qual a vantagem? É porque se algum instrumento errar, ele pode refazer apenas a sua parte. E também, uma pessoa só pode gravar vários instrumentos, um de cada vez. Mas e como fica o desenho da onda sonora de todos os sons juntos? A música que eles estão tocando é um samba. O samba é um estilo de música brasileiro. Mas isso já é outra história. Espero que tenham gostado. Até a próxima! E aí 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 E aí